Você saberia me dizer quantos elogios você recebeu no seu trabalho na semana passada? Essa é uma pergunta capciosa, você consegue me dizer quantas vezes você foi elogiado pelo seu chefe no seu trabalho na semana passada? E quando eu falo chefe, estou falando de vários chefes, inclusive o seu orientador no mestrado e no doutorado, na iniciação científica. Se você ficar de olho nisso e se você prestar atenção na maneira como você também se comporta no ambiente de trabalho, você vai ver que muito raramente você dá ou recebe um elogio. Essa semana eu conversei com três pessoas muito queridas e foi justamente sobre isso que a gente estava falando. Com essas três pessoas que vêm de ambientes muito diferentes de trabalho, de rotina e de tipo de trabalho que conduz também, a gente chegou à mesma conclusão, em conversas separadas, de que a gente elogia muito pouco aquilo que é bem feito e que a gente tem uma facilidade muito grande de criticar aquilo que não está do nosso agrado. Vou dizer pra você, quando eu estou falando de elogio, minha gente, eu não estou falando de elogio porque tem que puxar o saco de alguém, não, minha gente. Eu estou falando de quando a gente diz, o sujeito fez um bom trabalho e você diz que ele fez um bom trabalho, está entendendo? Se a gente só olhar o que tem pra melhorar e nunca olhar o que está bom, a gente sai desse ambiente acadêmico e do ambiente também profissional, sempre achando que a gente deve, essa sensação de que a gente deve o tempo inteiro. Porque a gente nunca acha que está fazendo uma coisa boa. E essa é uma postura que a gente tem que mudar, porque a gente vive uma rotina de trabalho muito estressante e a gente comunica muito e comunica muito o estresse pro outro. E só comunicar o estresse não leva a lugar nenhum. Eu estou falando de você trabalhar com o sujeito, fazer um monte de coisa com o sujeito, e o sujeito nunca saber se ele está fazendo um bom trabalho. Como é que ele pode continuar bem, gente? Se ele não sabe nem se está fazendo um bom trabalho, fica difícil. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Então a minha dica hoje aqui é comunicar com um pouquinho mais de amor. A gente tem que ser capaz de reconhecer quando tu faz um bom trabalho. E eu não estou falando de grandes obras da humanidade não, viu Brasil? Brasil! Não é isso não, viu gente? Considerando a revolução daquele sujeito, o trabalho está bacaníssimo. Então pronto, maravilhoso, indique isso. Você tem que sair da sua perspectiva pra ver o outro ali, tá entendendo? A minha formação é toda acadêmica, eu fiz graduação, mestrado, doutorado. E a rotina é de crítica atrás de crítica atrás de crítica. As críticas, evidentemente, elas têm o objetivo de serem construtivas. Mas rapaz, a gente vive numa pressão e acha que nunca nada está bom. Depois a gente vai para o ambiente de trabalho e acha também que nada nunca está bom. E já diziam por aí, o Watson é o inimigo do bom, Brasil. É o inimigo do bom. Opa! Tem um pernômio. A minha dica de hoje é pra você parar e analisar a sua rotina de trabalho e ver como é que você comunica aquilo que é conquistado pelo outro. Pequenas conquistas do cotidiano. Observe como é que isso é feito. A gente é muito bruto, muito pancada. Tô querendo pancada na vida, gente. Tô querendo, gente, amor na minha vida e na sua vida. Pra gente entender também aquilo que a gente faz bem. Não adianta nada ficar falando que tem que melhorar se você nunca diz aquilo que o sujeito já faz bom. Era só isso pra hoje. Um grande beijo pra você. A gente se vê na próxima semana. E se você tiver alguma dica, coloca aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo pra você. E tem outra coisa. Mostra esse videozinho lá pro seu chefe. Mostra. Compartilha lá no trabalho. Compartilha esse e os outros. Olha, curte, compartilha, ame. Quero você na minha vida. Aquele beijinho no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.